Mary Bell era uma menina de apenas 11 anos quando assassinou outras duas crianças em Newcastle, na Inglaterra. Ela contou com a ajuda da sua amiga e vizinha Norma Bell, que apesar do sobrenome, não é sua parente. Os crimes causaram um grande rebuliço na época e o julgamento acabou em absolvição para Norma e condenação de homicídio culposo com o atenuante pela idade para Mary. Toda essa exposição fez com que a Mary virasse, na imaginação das pessoas, um protótipo de criança psicopata, cruel e sem empatia. Características essas que foram pontuadas pelo psiquiatra e juiz do caso. Após a sentença, ela cumpriu toda a sua pena e hoje vive em liberdade com o novo nome dado pelo governo. O livro Por que Crianças Matam? A História Real de Mary Bell foi desenvolvido pela Gita Sermon, uma jornalista que cobriu o julgamento em 68. Nos anos seguintes, ela fez todo um trabalho de reconstrução da história da condenada, fazendo pesquisas, conversando com vizinhos, com professores, com familiares e contando também com o testemunho da própria Mary. Vem conhecer uma obra extremamente inquietante. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros. E antes de continuar com a história, eu vou pedir pra você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa seu like, deixa seu comentário, vamos conversar sobre essa história. Voltando ao livro. Logo no início, a Gita deixa bem claro que o propósito dela não é questionar o veredito. A Mary, de fato, foi culpada pelos assassinatos e cumpriu ali sua pena. Também não é a intenção da autora revirar uma história só pra ali questionar a dor das famílias que perderam seus inscritos, também crianças, na época. Não, ela deixa bem claro que eles têm todo o direito de buscar por justiça e de sentir o que eles sentem. O real propósito da obra é, acima de tudo, tentar entender, por meio do estudo desse caso e também da bagagem da autora, por que crianças cometem assassinato. Então, o que forma uma criança assassina? Quem embarcar nessa história vai acabar refletindo sobre o que são os fatores-chave da violência e pensar um pouquinho também sobre a possibilidade de prevenção de casos como esse. Então, assim como a gente falou, a Gita viu a Mary durante a cobertura do julgamento, lá em 68. Desde então, a jornalista ficou fascinada pela história que abalou a Inglaterra e decidiu ir a fundo na pesquisa, chegando a conversar com a Mary quando ela estava ali detida em Red Bank, que foi a sua primeira prisão. Com os resultados, a Gita lançou dois artigos completos no Daily Telegraph e também lançou um livro chamado The Case of Mary Bell. Mas Beth, a mãe de Mary, aconselhou a menina a não conversar com mais nenhum jornalista, com mais ninguém sobre o assunto, para não acabar expondo a família. Após esse período, então, Gita acaba se afastando desse caso e se debruçando sobre outros trabalhos em sua carreira. Só em 1995, o agente literário de Gita a chama e pergunta se ela não teria vontade de voltar a escrever sobre o tema. O motivo era simples. Beth, a mãe de Mary, acabara de falecer, abrindo novamente espaço para o diálogo. A essa altura, a Mary já tinha recebido diversas propostas para contar sua verdadeira história, para ter ali um espaço na mídia. Um desses veículos, chamado Stern, no jornal alemão, chegou a oferecer 250 mil libras para saber qual era a trajetória dela. Mary negou todos os pedidos, mas por algum motivo, decidiu conversar com a Gita novamente. A obra contém várias dessas entrevistas descritas. São conversas que não dessem fácil, porque, apesar da boa vontade de Mary em cooperar e ali contar a sua história, são conversas profundamente tristes, cheias de confusão e ressentimento, mas que serviram para abrir os olhos dela e do resto do mundo para o que realmente aconteceu. O leitor, então, vai descobrir que Newcastle, a cidade onde os crimes aconteceram, estava passando por uma recessão econômica na época, devido à derrocada das indústrias de carvão e minérios que existiam ali. As taxas de crime ali eram uma das mais altas da região inteira. Nesse cenário, a Mary vivia com sua mãe, Beth, e com Billy, seu pai de criação. Enquanto ele trabalhava em bicos, ficando fora constantemente, Beth, a mãe, trazia homens para casa e trabalhava como prostituta, em meio aos filhos. Quando Mary nasceu, Beth tinha 17 anos, e familiares dizem que ela odiou a menina desde o momento em que a viu pela primeira vez. Nesses primeiros anos, ela teria tentado dar a menina para familiares ali próximos, sem sucesso, e alguns deles dizem que até suspeitavam de que ela tentou matar a menina. Algum tempo depois, uma tia chamada Catherine teria tentado adotar ali a menina até a maioridade dela, mas a mãe negou por um motivo muito específico. Porque, a essa altura, Beth já usava Mary na prostituição. Os homens que Beth recebia em casa tocavam o corpo de Mary, colocavam vendas nela, usavam a menina ali durante os atos. E existem relatos ali que a menina até teria praticado o sexo oral. Essa situação se repetiu dos 4 aos 8 anos de Mary. Os problemas e abusos que a menina vivia, além dessa chantagem emocional que a mãe fazia para que ela não contasse a ninguém, começaram a fomentar ali um ódio dentro do seu coração. E nenhum dos profissionais envolvidos no julgamento, psiquiatra, nenhum deles sequer sabia desse histórico familiar da menina quando aconteceu o julgamento. Foi muito mais simples oferecer o diagnóstico vendável, aquele que a mídia e que o público em geral esperava. É de uma criança psicopata que já nasceu ruim. É interessante observar que, na época, todas as instituições que poderiam amparar a Mary falharam com ela. Seja família, seja assistência social, seja escola, seja polícia, sejam todos esses. Já mais velha, a Mary conta para a autora que ela não pensava em falar nada para ninguém, porque ela foi criada ali dentro de casa para ver todo tipo de autoridade como sua inimiga. O destino teria sido diferente caso alguém tivesse percebido e se aproximado dela, ou se ela tivesse quebrado com esse círculo e falado para alguém? Talvez sim. Mas a única coisa da qual a gente tem certeza é que os assassinatos acabaram acontecendo. E quais foram esses crimes? Como aconteceram? Bom, em um sábado de 1968, Martin Brown, de 4 anos, saiu de casa pela manhã. Na época, como todo mundo ali na cidade se conhecia, as crianças tinham certa liberdade para ir e vir quando elas quisessem. Depois dessa interação, ele segue para a casa da sua tia Rita, que cuidava dele aos fins de semana, onde ele senta para comer com os seus primos. Após essa pequena refeição, ele decide ir até uma lojinha de conveniência, comprar um pirulito, e lá o Wilson, o moço que trabalhava na loja, vende o doce para ele, e do momento em que o doce é vendido, até encontrarem o seu corpo, não se passaram mais de 20 minutos. O que se sabe é que ele sai com o seu pirulito, passa de novo na casa da tia, conversa ali, e sai para brincar com as crianças. E essa foi a última vez que a família viu ele com vida. Três garotos que estavam brincando em uma das casas abandonadas, procurando lenha, encontram o corpo de Martin, deitado nos escombros, em sua boca, saliva e sangue. Além disso, nenhum ferimento visível, além de um joelho esfolado, que era normal para o menino que brincava na rua. Ao seu lado, os bombeiros encontraram frascos abertos. Eles chegaram até a pensar na possibilidade de envenenamento acidental. Quem correu para contar o acontecimento para a tia Rita e para a mãe do Martin foram Mary e Norman. A tia então sai desesperada até a casa abandonada, até o local, e quando ela chega, ela vê um moço da companhia elétrica segurando o corpo do menino e tentando reanimá-lo. Esse foi o primeiro acontecimento. Cerca de nove semanas depois, Brian, de três anos, sumiu. Filho de Eric, o menino era criado com a ajuda dos seus três irmãos, Albert, a Pat e o Norman. Isso porque a mãe acabou abandonando a família. Apesar disso, o Brian era descrito como um menino muito bem criado. Seu melhor amiguinho ali era John, que dividia com ele a mesma sala na creche local. Curiosamente, o John, amiguinho, era filho da Rita, a tia da primeira história. Então, a Rita, ela também era responsável por levar o John e o Brian para a escola, para a creche, juntos. Em um dia tipo, enquanto ela passava pela casa do Brian, ela bateu e ninguém atendeu a pódia. Ela pensou então que Patch, a irmã mais velha, que cuidava dele, devia ter dormido demais e não preparado o menino para sair. Então, a Rita pega seu próprio filho, deixa John na creche. Mais tarde ali no dia, alguém chega para a Rita e fala que viu o filho dela e o amiguinho saírem da creche sozinhos e irem assistir os homens da companhia elétrica trabalharem. Rita, então, dá ali uma bronca nos dois, pega o próprio filho, leva para casa e diz para o Brian que ele deve ir direto para a casa dele. Mas, nesse momento, a Patch, que supostamente estaria em casa, decide sair com uma amiga, porque ela não sabe ali da situação, e quem fica cuidando da sua casa é a cunhada. A cunhada ali, então, tem certeza de que o menino está lá fora, brincando com outras crianças, e algumas pessoas dizem mesmo ter visto ele em uma das brincadeiras da rua. Mas, depois disso, ele nunca mais foi visto. Então, quando Patch chega um pouco mais tarde, ela começa a procurar pelo menino e ninguém sabe onde ele está. Patch sai, então, nessa busca desesperada e, na calçada, ela logo encontra Mary e Norman, que se propõem a ajudar a encontrar o Brian. James, que era o nome do policial ali responsável pelo caso, vê que tem algo muito esquisito, considerando também a morte do outro menino lá atrás, e ele pede ajuda da Scotland Yard, que vem e auxilia ali o corpo policial até eles encontrarem o corpo do Brian. Como James não consegue tirar da cabeça o assassinato do Martin e não consegue parar ali de ligar uma coisa à outra, ele compõe um questionário e interroga também na presença dos pais mais de 1.200 crianças e jovens. Dentre esse grande número, só 12 são chamados para depor novamente. Nessa lista, Mary e Norman. Ambas ali, durante as suas entrevistas, repetem meio que um discurso ensaiado e mentem para os policiais. Então, Mary diz que não descia aquela região onde os corpos foram encontrados há mais de dois meses. Norma diz que na hora do assassinar, ela estava ali com amigas fazendo pompons na rua. O James percebe essas inconsistências nos depoimentos da menina e pede ajuda de mais um policial, o Dockert. Dockert conversa novamente com Mary e nessa conversa, ela se lembra de ter visto um menino, que no livro eles chamam de A. Então, A estava carregando uma tesoura enferrujada e ela viu esse menino próximo do Brian. Inclusive, os dois brincavam perto do local onde o corpo foi encontrado, de acordo com a memória de Mary. E é nesse momento que os policiais viram toda a sua desconfiança para a menina. Havia uma tesoura enferrujada de criança ali perto do corpo de Brian. Mas esse detalhe não foi televisionado, os jornais não sabiam, ninguém sabia a não ser a polícia. Então, como ela tinha ideia de que alguém com uma tesoura foi visto perto do corpo do menino? Esse suspeito, chamado de A, conversou também ali com os policiais e disse que sim, ele brincou com o Brian pela manhã, mas depois ele viajou com os pais para o interior, voltando só às 11 da noite. Álibi esse que foi confirmado por todos os vizinhos e conhecidos da região. Ao mesmo tempo, os depoimentos de Norma e de Mary mudavam a cada conversa, não tinham consistência e partes deles eram claramente mentirosas. Nesse momento, um outro oficial chamado Thompson decide confrontar Norma. Ele diz que vizinhos afirmaram terem visto ela e Mary passeando com o cachorro perto do local do crime em horários em que elas mesmas haviam dito que estavam fazendo outras coisas. Norma, então, confessa parte da história. As duas teriam saído sim para passear com o cachorro e encontrado Brian no caminho. As duas, então, seguiram o menino até um lugar onde tinha vários blocos de concreto, enquanto ele segurava uma tesoura emprestada de algum amiguinho. Lá, Mary teria dito para Norma que queria machucar o menino e para ele teria dito que iria haver um caroço no seu pescoço. Foi nesse momento que Mary teria estrambulado Brian. Depois que o menino cai sem vida, elas teriam saído correndo e voltado mais tarde para o mesmo local onde Norma teria tentado ver o pulso do menino inexistente e ali Mary teria sacado a tesoura e escrito a sua inicial na barriga dele, feito um M. Na sequência, ambas teriam escondido a lâmina embaixo de um bloco de concreto e fugido. Na autópsia, os profissionais teriam tido dificuldade em entender se a marca na barriga dele seria um M de Mary ou um N de Norma. Pela terceira vez no mesmo dia elas teriam voltado ainda para ver o corpo mais uma vez, momento em que Mary teria cortado mechas de cabelo de Brian deixado ali ao lado do corpo. Depois que a Norma acaba de dar o seu depoimento para a polícia, eles seguem a menina até o local onde eles verificam e pedem para que ela mostre como o corpo estava. Ela mostra exatamente o jeito que eles encontraram o Brian. Quando chega a hora de confrontar a Mary, ela nega tudo e depois de muito papo ali naquele dia, ela acaba falando que sim, aconteceu, mas não foi exatamente da forma com que a Norma contou. Então, a Norma teria batido na cabeça dele, segurado o corpo enquanto Mary pedia para que ela parasse. Apesar disso, a autópsia não revelou nenhuma concussão na cabeça de Brian. Durante esse período, a professora da escola encontrou bilhetes espalhados com frases como eu assassinei, eu matei Marte e outras com assinaturas falsas. Outro fato também marcante é que algumas semanas atrás, a Mary tinha sido envolvida em uma briga com outras crianças. Em uma dessas caixas de areia que existem nos playgrounds da escola, ela teria apertado o pescoço de uma das meninas até a menina fugir chorando. Com o caso do Martin, a mesma coisa. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre como foi esse julgamento. Na Inglaterra, a idade para responsabilidade criminal é 10 anos. Porém, até 1998, crianças entre 10 e 13 anos eram consideradas incapazes de intenção criminosa. Isso significa que, antes de condená-la, a promotoria deveria refutar essa condição, provando que elas não só fizeram, mas tiveram realmente a intenção de fazê-lo. Para ir a julgamento, o caso devia ser aprovado pelo diretor da promotoria. Antes disso acontecer, no meio desse processo, Mary e Norma chegaram a ficar quatro semanas sob a custódia da assistência social. A mãe de Mary, Beth, não compareceu a nenhuma das conversas e audiências. E várias vezes, as profissionais responsáveis pela assistência tiveram que arrastar a mulher do pub, o que deixava ela extremamente brava e com ódio da filha. O tio de Mary, Pete, apareceu algumas vezes para conversar com ela, dando conselhos para que ela não falasse demais e não acabasse expondo a família. Mais tarde, fica claro que o que ele pretendia era encobrir o próprio irmão, Billy, dos roubos e outros delitos que ele fazia. Quando veio o julgamento, quem cuidou do caso foram os tribunais itinerantes, com juízes que viajavam por cidades menores e faziam ali as suas sessões. E, curiosamente, de maneira diferente de 1995, quando o livro foi lançado, na década de 60, época em que o julgamento de fato aconteceu, os jornais não tinham muito interesse no histórico ou na trajetória familiar da Mary. Alguns familiares ali meio quebrados chegaram a tentar oferecer a verdadeira história para os jornais, mas nenhuma dessas versões foi aceita. A própria BBC impediu a veiculação dessa história após as 16 horas. Mas, apesar de não ter sido todo o circo midiático ao qual nós estamos acostumados hoje, o julgamento teve sim a participação de vários redatores, freelancers e vários profissionais independentes, além do próprio público que lotava os locais. Logo, o promotor decidiu ligar os dois casos, Martin e Brian, deixando de considerar o caso de Martin como um acidente, o que acontecia até então. Durante as sessões do julgamento, ficou muito claro a diferença entre as duas meninas. Enquanto a família de Mary muitas vezes se mostrava indiferente ou nem mesmo comparecia, a família de Norma aparecia em peso, dando ali todo o apoio moral de que a menina precisava. Apesar de muito pobre, Norma era vista como uma menina bem cuidada, com pais dedicados e muito trabalhadores. Seus 10 irmãos compareceram todos os dias em todas as sessões, dando abraços e trocando momentos de carinho e seus pais também. Fotógrafos que trabalhavam ali no julgamento chegaram a captar imagens dessa comoção em família, além também de várias cenas em que a menina chorava copiosamente de nervosismo. Mary, por outro lado, demonstrava a própria angústia de maneira diferente. Então o nervoso fazia com que ela começasse a rir descontroladamente. E a mãe dela também causou muito problema durante as sessões porque ela gritava, batia, dava tapas na menina, causando ali toda uma situação estranha. Norma, ela foi representada pelo R.P. Smith, um advogado ali de boa reputação e bastante famoso. Ele fez ali meio que um trunfo para a menina, conseguindo que ela fosse liberada para passar todo esse tempo das sessões sob acompanhamento psiquiátrico em um hospital especializado. E aqui é uma coisa muito interessante de pensar, porque salvo no momento em que o psiquiatra devia dizer se a criança tinha ou não consciência do certo e errado, eles não deixavam que ela passasse por acompanhamento antes do julgamento, com medo de que isso fosse interferir ali nas evidências. Ainda assim, o advogado de Norma conseguiu essa liberação. Já Harvey, o advogado de Mary, afirmou nem ter tentado porque não imaginava que conseguiria isso. Então, a menina é levada ali para uma casa de detenção durante esse período. Interessante também perceber que apesar das duas terem tido participação nos assassinatos, a forma como as pessoas viam uma e viam a outra era muito distinta. Mary era apresentada como uma espécie de sementinho no mal. Já Norma, dois anos mais velha que ela, era vista como uma menina doce que acabou caindo na influência de Mary. O próprio promotor acaba escolhendo focar em Mary e acaba não usando diversas evidências da participação da Norma nos crimes. Ele, por exemplo, não conta que na cena não foram apenas encontrados fios de roupa da Mary, mas também da Norma, que a marca feita na barriga do menino era inicialmente um N e não um M e que o último risco que termina ali a outra perninha da letra formando o N foi feito depois. Talvez a estratégia fosse mesmo aproveitar a fama que se criou em cima da imagem da Mary. Nós não sabemos. Em nenhum momento também foram citadas as conversas que as meninas tiveram antes dos crimes. As fantasias sobre matarem alguém, as fantasias sobre machucar pessoas, as fantasias sobre cometer um crime e fugir para sempre da região. Então isso era algo compartilhado pelas duas. Outro ponto conflitante. O psiquiatra que acompanhou a Norma durante o julgamento, ele acabou fazendo várias declarações que foram usadas pelo juiz na conclusão. Depoimentos que envolviam o tempo que os dois passaram juntos no hospital, o que Mary nunca teve a chance de desfrutar. O doutor afirmou que Norma era uma menina passiva, doce, que não tinha comportamentos agressivos. Para nós, hoje, é claro, ainda mais lendo a obra, que a mente dominante era sim a de Mary. Mas Norma teve envolvimento em tudo o que aconteceu, concordava com essa violência e também conversava com ela sobre o assunto, mesmo antes dos acontecimentos. Para deixar essa discrepância de tratamento ainda mais clara, a Mary teve direito a duas sessões com um psiquiatra e ele atestou sem saber o seu histórico familiar ou absolutamente nada sobre a vida dela que ela era uma psicopata, ou seja, teria nascido sem empatia. Esse mesmo profissional, sete anos mais tarde, enquanto Mary estava detida em uma prisão, teria avaliado o psicológico da menina e dito que ela deveria ser liberada porque era uma menina doce. Então, fica muito claro ao longo da leitura que o julgamento é precedido por pessoas que não têm o mínimo profissionalismo ou experiência para lidar com crianças, que não seguem as normas e que também não sabem aproveitar ou interpretar a forma que as crianças tentam se comunicar. Então, a Gita, ela aponta que várias vezes as meninas começavam a falar, a fazer digressões que se fossem aproveitadas trariam a verdade à tona de forma muito mais simples. Se alguém aproveitasse essas digressões e fizesse as perguntas certas, teria tido a verdade ali. Mas não, eles já cortavam e iam para outro assunto mostrando que eles não tinham habilidade alguma em lidar com as crianças e com a sua forma de se expressar. O veredito, como eu falo no início do vídeo, é de condenação para uma e absolvição para outra. Norma, então, é considerada vítima, uma mera espectadora, mesmo que tenha lhe segurado o corpo, tenha feito um corte na sua barriga e tenha incitado a violência também. Já a mais nova é considerada uma psicopata e que causa o mal sem nenhum motivo. Percebe a falta de eficiência desse veredito, desse julgamento, da forma como foram tratadas as histórias? Como foram criadas essas percepções tão diferentes para duas meninas que estavam envolvidas ali na mesma coisa? Julgar e tratar as duas como adultas funciona? Traz ali o veredito mais justo? Todas essas reflexões estão presentes no livro Por que crianças matam? Um mergulho chocante nessa história. Apesar de ter ali várias entrevistas e conversas inteiras de escritas, o livro é contado por Gita na primeira pessoa, ou seja, ela traz sua experiência como jornalista, como conhecedora do sistema judicial inglês e também a sua bagagem cuidando de crianças. Isso porque muito antes de escrever o livro, a Gita já havia trabalhado com crianças traumatizadas, seja por abusos ou outros problemas. Ela teve uma extensa experiência cuidando de crianças que haviam saído da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, crianças que viram seus pais morrerem, suas casas serem bombardeadas ou mesmo que passaram por campos de concentração. Em todos esses casos, uma coisa que ela aponta que era comum é a falta do discernimento entre o certo e o errado depois de ter passado por um trauma tão grande, especialmente envolvendo pessoas queridas. Bom, e toda essa bagalha ela reverbera na obra. Já falando de crianças com condutas criminosas, a Gita também aponta ali fatores comuns da violência. Então, pais distantes ou completamente indiferentes, o que faz com que as crianças busquem exemplos em gangues e em outros grupos externos, traumas como abuso sexual, espancamento, que geram ali sentimentos de ódio, falta de confiança nas instituições vigentes. Até porque muitas vezes elas são criadas para ver essas instituições como suas inimigas. Outro ponto ali que ela traz, que é bem interessante a gente refletir, é em relação à própria assistência social. porque nesse caso, em outros que ela cita ao longo do livro, a assistência sabia da situação. Muitas vezes, eles prezam tanto por manter a família unida, o que é uma de suas diretrizes, que ela acaba prejudicando a criança ainda mais, ao invés de tirá-la dos pais. Gita também aponta que crianças criminosas raramente cometem um crime sem dar vários sinais antes. E ali ela até cita exemplos como o da Mary, que deixa o Ricardo na escola. E a gente até pode ir além e pensar em Columbine, por exemplo, em que eles postaram no blog o que eles iriam fazer. Ainda assim, ninguém tomou providências. E todos esses sinais acabaram ignorados. A Gita também acaba fazendo uma lista de melhoras no sistema judicial em inglês. Ela acha errado o fato dessas crianças ainda hoje serem julgadas em tribunais para adultos a partir dos 10 anos de idade. Ela propõe então acabar com julgamentos abertos e com júri para menores de 14 anos, restringir a presença da mídia nessas sessões, não levar as crianças condenadas para as mesmas prisões dos adultos e acabar com a pena de prisão perpétua para menores de 18 anos. Um pedido bastante interessante também é que existam profissionais especializados no tratar com as crianças e também a presença de um profissional que possa traduzir o que está acontecendo durante o julgamento para esses participantes que muitas vezes ficam alheios. Na visão da autora, dos 10 aos 14 devem ser consideradas crianças. com acompanhamento psiquiátrico e psicológico para que elas entendam a profundidade do dano que elas causaram à sociedade e possam se reintegrar depois. E, ao contrário do que alguns pensam, ela não pede penas brandas para adultos, tá? Ao contrário, ela quer que crianças sejam tratadas como crianças com julgamento adequado, mas que adultos tenham sim penas duras. Afinal, eles entendem o mal que eles fizeram. Bom, essa é a história do livro. Antes de ir, eu queria pedir para que você desse uma olhada nos links da Amazon. Se você se interessar pelo livro e quiser comprar, comprando por esse link você ajuda o canal a se manter. É isso. Até a próxima leitura. Desde então, a jornalista ficou fascinada pela história que abalou. Desde então, a jornalista ficou fascinada pela história que abalou. Desde então, a jornalista ficou fascinada pela história que abalou. E aí E aí E aí E aí Tchau.